E aí galera, Review 3 na área, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e no vídeo de hoje vamos de The Flash da Liga da Justiça na escala 1 para 6 da Hot Toys. Muita gente não gosta dessa versão do Flash da Liga da Justiça, realmente ele ficou um personagem meio abobalhado, forçado, caricato, mas depois da versão do Zack Snyder, esse personagem só valorizou com a virada de chave do Flash, fazendo uma conexão, uma ligação com o multiverso da DC. Então meus amigos, se você é fã de Flash, Liga da Justiça, Zack Snyder, esse vídeo é para você. Antes da gente dar uma olhada na figura, na embalagem dos acessórios, já sabe, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora dar uma olhada nessa embalagem. A caixa do Flash é bem bonita, segue o mesmo padrão das outras embalagens dos personagens da Liga da Justiça, sensacional visual. Aqui nós temos uma imagem do personagem, Justice League, Liga da Justiça metalizado, o Flash também, quando bate a luz, dá esse efeito. Tem algumas texturas aqui na embalagem, você pode notar o J, ele tem uma textura e um relevo, quando você passa o dedo aqui é liso. Quando você passa aqui, tem uma texturinha sensacional, quem gosta de embalagem, gosta de tatear, isso aqui é um prato cheio. Logo da DC, logo da Hot Toys, aqui na lateral a continuação da imagem do Flash. Aqui na frente tem um J, aqui do lado tem o L, do Justice League, a logo do Flash. Aqui na parte de trás, padrão, todas as outras figuras seguem esse padrão, com a frase, You can't save the world alone, fazendo menção com a logo do Flash. Informações, né, pra tomar cuidado, licenciamento. Aqui na outra lateral, o nome do personagem, formando na escala 1 pra 6 e a continuação. No topo, nós temos The Flash. Cara, animal, uma embalagem muito bonita. Essa embalagem do Flash funciona como uma luva, tem uma proteção, nós vamos retirar. E aí nós temos a figura, aqui na parte de baixo. Na sequência, eu vou tirar tudo aqui da embalagem e a gente vai começar a fuçar a figura. Então vamos lá. Com o Flash fora da embalagem, essa é a apresentação do personagem no blister. Eu vou retirar o tampão, ó, tem um blister já aqui cheio de mãozinhas extras. E olha que sensacional a figura do Flash, com base, efeitos, mãozinhas extras. Cara, animal demais essa peça. Vamos começar a fuçando esses efeitos, simulando como se fossem aqueles raios de velocidade. Olha que bacana, translúcido. São quatro, né, são quatro efeitos. Um, dois, três, quatro. Olha que bacana. Ele não é só azul, mas tem uma parte que é lilás, quando bate a luz. Eu não sei se tá dando pra pegar aí. Mas quando bate a luz, ele vai mudando um pouco a coloração. Cara, bonito, hein? Diferente. Fica meio roxinho, meio lilás. Quando bate a luz. Gostei, hein? Acessório pra incrementar a figura, deixar ela ainda mais bonita. Vamos aqui para o blister das mãozinhas. Tirar aqui com todo o cuidado, pra não voar nada. Olha que legal as mãozinhas do Flash. Olha que legal, vem com um batarangue. Demais. Uma textura metalizada. Olha que animal. Muito bom. Bem pequeno, bom pra perder. Vem com essas mãozinhas. Com o punho fechado. São três pares de mãos, fora as que vem no personagem. Então tem essas opções. Punho fechado. Mão direita e mão esquerda. Olha que legal os detalhes da luva. Todo texturizado. Mãozinha apontando. Apontando pra frente. E aqui são dois dedinhos. Opa, caiu. Dois dedinhos. Bonitinho, hein? Olha a textura dos dedos. Hot Toys manda muito bem, né? Na confecção. E aqui são mãozinhas. Esticadinhas, né? Com os dedinhos esticados. Não são nem espalmadas, né? Tá bem retos. Legal, hein? Bonitinho também. Várias opções pra gente colocar no Flash. Bom, como vieram várias mãozinhas. Outro item que não poderiam faltar. São os pegs extras, né? Nós que adoramos fazer troquinhas de mãos. Fazer várias poses. É sempre importante. Eu gosto muito da Hot Toys. Porque ele sempre dá atenção nesses pegs extras. Eu vou retirar a figura do Flash. Mas a gente ainda não vai dar uma olhada nele agora. A gente vai dar uma olhada na base. Olha que sensacional. Aquela base padrão da Liga da Justiça. Com efeito dourado, metalizado. Com o nome The Flash. Olha que fantástico. Linda demais. Padrão, né? Todas as figuras da Liga da Justiça vêm com essa base. Informações de licenciamento. Fantástico. Aqui tem a haste, né? Pra gente colocar na base. Essa aqui é aquela parte da nave do Batman, né? Que eles vão subindo. Olha que lindo. Justiça League, tá? Muito bonita essa base. Animal. Muito bom. Um item que não poderia faltar. O manualzinho de instruções aqui da Hot Toys. Mas essa figura tem que ter uma atenção, um cuidado. Olha aí. Tudo que você pode fazer ou não com a sua figura. Pra ela durar mais tempo. Então isso é importante dar uma atenção aí, galera. E agora nós vamos para o que realmente interessa. Que é a figura do Flash. Que tá um absurdo, galera. Vocês não tem noção da beleza dessa figura do Flash. Cara, animal. Hot Toys destruiu tudo na confecção dessa peça. É muito detalhada. Muita informação. Vários tipos de materiais e texturas também. Cara, animal. Você pega em mãos. Chama muito a atenção esse traje aqui do Flash. E eu digo. É um personagem que não vingou na primeira versão. Mas depois do Zack Snyder, realmente deu uma guinada aí no filme. E essa figura faz jus ao personagem. Tá animal, cara. Tá lindíssima. A Red lembra muito o ator. O Ezra Miller. O olhar. A escultura ficou fantástica. Várias texturas aqui no capacete. A pintura metalizada, dourada. Olha que louco. Peitoral também. Com símbolo. A mesma pintura. Douradinha, metalizada. Cara, olha os detalhes do peitoral. Cheio de textura. Aqui é um plástico. Embaixo é um material sintético, né? Pra fazer mais maleável, né? Pra você poder movimentar. Absurdo. Peitoral. O abdômen. Olha que lindo. Animal demais. Hot Toys destruiu. Tem um detalhe até na sola. Marcas de licenciamento. Ô, louco, hein? Fantástica essa peça do flash. Aqui a parte de trás. Toda detalhada. Olha o capacete. Cara, incrível, né? Essa ligação aqui na cervical. São detalhes que você nem consegue pegar no filme, né? Você nem percebe. Mas quando você tem a figura em mãos, você vê o nível, né? Da construção do personagem. Lindo. Lindo demais. Tô pirando aqui com o flash. Animal, galera. Vamos para as articulações do flash. Uma coisa que chama muito a atenção é a cabeça dele. A head dele. Com esse sistema magnético pra encaixar a cabeça. Tem um imãzinho aqui. Ele é bem forte, ó. Não cai. Fica bem fixo. Gostei muito. Porque não corre risco de quebrar. Ter um pino aqui. Desgastar. Quebrar tanto aqui ou na cabeça. Enfim. Gostei muito desse sistema. Bem engenhoso. Outra coisa bem interessante que chama bastante atenção é esse sisteminha aqui na cabeça. Maleável. Justamente por se tratar de uma parte magnética. Quando você movimenta a cabeça dele pra cima. Ele se adequa. Olha que legal. Então não corre risco se fosse um capacete. Você ia tentar movimentar. Ia machucar a pintura. Ou seja. Desgastar o material sintético. Então bem engenhoso aí. Bem interessante esse sisteminha aí da Hot Toys. Cara. Incrível. Tô babando aqui por essa figura. Vamos ver as articulações aqui do braço. Aqui é limitado né. 70 graus. Justamente por conta da costura. Então. Você tem que tomar cuidado. Se você for abrir. Pode arrebentar algum ponto. Rasgar a figura. Então não é tão interessante. Aqui a gente consegue levantar uns 90 graus. O cotovelo vai bastante. Tem uma articulação dupla aqui. Tem que tomar cuidado né. Porque aquele material que você vai mexendo. Ele vai repuxando. Então tem que tomar cuidado. Se for fazer poses extremas. Para não desgastar. Aqui tem articulação no pulso. Na munheca também. Só que eu acho que tá trocada. Tá aqui. Pra munheca também. A articulação no torso. É bem limitada. Por causa dessa armadura. Mas tem. Bem pouca. Articulação aqui também. Bem pouca. Vamos aqui. Tem uma articulação na perna. Dá pra gente movimentar aqui. Articulação no joelho. Vai até bastante. Mas tem que tomar cuidado com esse material. A articulação aqui é limitada. Por conta da costura. Então tem que tomar cuidado. Pra não rasgar. Não ter nenhum tipo de problema. Tem articulação aqui nos pés. Pra cima. Pra baixo. Dá pra rotacionar também. Cara. Uma figura. Ok. Ok. Dentro dos limites assim. Porque tem muito plástico. Dá pra articular bem. Dá pra fazer boas poses. Uma coisa que chama atenção aqui. Que é maleável também. Essa ombreira. Ele é preso por um tipo de velcro. Um velcro assim. Eu não vou arriscar pra tirar. Mas tem um velcrozinho segurando. Aqui também. Nessa parte da coxa. Tem um velcro. Também não vou tirar. Pra não ter nenhum tipo de surpresa. Cara. Mas é uma figura linda. Tem que tomar cuidado com algumas partes. Por exemplo. Essas partezinhas aqui são soltas. Então elas são pontiagudas. Elas podem machucar. Aqui no escudo também. Bem pontiagudo. Pra falar a verdade. Então tem que tomar cuidado. Na hora de manusear. Você não se machucar. Mas é uma figura linda. Absurdo esse flash. Hot Toys mandou super bem. Na confecção dessa peça. Animal galera. Incrível. Galera. Coloquei os efeitos aqui no flash. Meus amigos. Olha o charme que ficou. Essa figura. Eu já estava encantado por ela. Agora com esses efeitos aqui. Esses raios. Saindo do corpo dele. Ele ficou um negócio assim. Absurdo. Olha que animal. Cara. Hot Toys. Destruiu. Já falei 500 vezes. Mas realmente. É uma figura linda demais. Com esses efeitos. Então. Só agrega. Tá. Incrível cara. Tá muito boa. Olha que legal. Você coloca numa pose dele. Correndo. Saindo. Esses raios aqui. Fantástico. Super feliz. Com essa figura aqui do flash. E esses efeitos aqui. Só. Pra agregar. Na peça. Olha que bacana galera. O flash. Se unindo. A liga da justiça. Da hot toys. Pessoal. É uma coleção sensacional. Se você é fã da liga da justiça. Recomendo. Esse set. Pra vocês. A mulher maravilha. Talvez seja a peça mais fraca. De toda essa coleção. Mas poxa. Ter todos esses heróis aqui. Icônicos. Clássicos. Dos quadrinhos. Dos filmes. Da cultura pop. Realmente. Não tem preço. Olha que animal. Tá aí galera. Esse foi o nosso review. Do The Flash. Da liga da justiça. Na escala 1 pra 6. Meus amigos. Que peça fantástica. Riquíssima em detalhes. Você passa horas. Contemplando. Admirando. Analisando detalhe por detalhe. Essa peça tá animal demais. Só elogios. Já tá aqui com a liga da justiça. Os heróis mais poderosos da terra. Então se você é fã. De super heróis de liga. Eu não preciso nem dizer. Que é uma peça altamente recomendada. Aliás. Essa coleção toda. Da Hot Toys. Tá incrível. Gostei muito dos detalhes. O capacete. Lembra muito o ator. Wesley Miller. Tá incrível. Gostei muito dos efeitos. Com esses efeitos. Dos raios. Saindo do corpo dele. Dá um realismo. E um charme a mais pra peça. Meus amigos. Só elogio. É uma peça incrível. Vai agregar muito aí na coleção de vocês. E é isso. Se vocês gostaram do nosso vídeo. Já deixa o like de vocês. Que nos ajuda bastante. Ajuda o YouTube a propagar o nosso conteúdo. Para outros colecionadores. Fãs de Liga da Justiça. E colecionáveis. Quem não tá inscrito. Se inscreva no nosso canal. Que vai vir muito vídeo bacana pela frente. E é isso meus amigos. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente se vê em breve. Um grande abraço e valeu.